Nós nos rogamos, em que sejam de novo a Vossa graça. Fazei-nos saborear Vossa divina sabedoria, para que tenhamos a alegria de Vosso reino. Nós nos rogamos, em que sejam de novo a Vossa graça. Fazei-nos uma igreja viva, simples, comprometida com a vida e solidária com a realidade humana, principalmente dos pobres e escravizados. Nós nos rogamos. Em que sejam de novo a Vossa graça. Nosso. Ó Deus Todo-Poderoso, fazei brilhar em nosso coração a força de Vosso amor e a solidariedade entre vós. Vós, que me veis lindais pelo século XVII. Amém. Para o abertório da Santa Missa, sentados. Nosso abertório será número 16. Amém. 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 Amém.